Quando falamos em timeskip, na hora já vem os chapéus de pala e todo o seu treinamento naqueles dois anos em que ficaram separados. Luffy aprendendo com Ray Legsoro treinando, Komi-Hawk, Sandy correndo dos Okamas e todos os nossos protagonistas ficando mais fortes e se preparando para o novo mundo. Mas o que muita gente talvez não perceba ou mesmo ignora é que a Marinha também sofreu um timeskip e ficou bem mais forte. Um bom exemplo é o Projeto Militar Mundial. A seleção que aconteceu e aonde escolheram Fugitora e Green Bull como almirantes, mesmo esses dois não sendo membros integrantes da Marinha antes de ocuparem esse cargo. Quer saber como foi o timeskip da Marinha e como funciona a seleção para um almirante? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Trazendo um vídeo aí para falarmos um pouco como foi o timeskip da Marinha, o que levou a esse timeskip da Marinha nesses dois anos em que Luffy ficou treinando. Como eles se prepararam e sim, chegaram muito mais forte ao novo mundo. Esse vídeo vai explicar o que aconteceu, o projeto militar que foi feito para recrutar os novos almirantes. Por que trazer pessoas de fora e não pegar vice-almirantes que já estravam dentro da organização. Tudo isso nesse vídeo, antes de eu falar aproveita para escrever. É lógico, se você é novo no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal e deixe o like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir o que aconteceu no período de dois anos dentro da Marinha. Bora lá galera, vamos entender o processo que levou a Marinha a passar por um timeskip. Quando tínhamos heróis já dentro da Marinha como Garp e Sengoku, por que foi necessário a Marinha ficar mais forte para o contexto atual da história. Durante o arco de Dressrosa foi mencionado diversas vezes sobre um tal de projeto militar mundial. Um tópico misterioso, mas que podemos deduzir vagamente qual era o seu objetivo desde que foi criado. Seu objetivo é fortalecer o governo mundial e também adaptar-se as últimas mudanças que aconteceram no mundo e nos mares. A grande questão é por que esse projeto se fez necessário? A resposta para esta pergunta talvez seja até mesmo simples. Tanto o governo mundial quanto a Marinha tiveram muitas baixas nos últimos anos. E a execução de Portigas de Ace e Barba Branca talvez tenha sido um consolo muito pequeno em comparação a todas as suas perdas. Aliás, estas execuções custaram muito caro. A vitória da Marinha não saiu de graça. Mas não só isso. Temos diferentes razões que levaram o governo mundial e a Marinha a estabelecer o tal do projeto militar mundial. E como isso influenciou diretamente o treinamento da Marinha durante e o pós-timeskip. Bom, o governo sofreu muitos danos nos últimos anos e curiosamente os chapéus de palha estão sempre relacionados a esses eventos. Seja direta ou indiretamente. Pelo menos para os eventos que a gente conhece. Porque nessa equação ainda temos revolucionários ou mesmo super novas que conseguiram recompensas extremamente altas. E certamente por conta das coisas que foram feitas fora da lei. Mas que infelizmente foram deixadas de fora das páginas e fica apenas no nosso imaginário. Mas olhando os feitos dos chapéus de palha. Dá para a gente ter uma boa noção do que a grande era dos piratas causou no status quo do governo mundial. Em primeiro lugar, a ordem dos chichibukais foi severamente afetada no começo da série. Eles deveriam mostrar a força do governo mundial aos olhos do mundo e o equilíbrio de poderes. Mas desde que foram selecionados, quatro chichibukais deixaram suas posições em menos de um ano. Dois deles foram derrotados pelo mesmo novato. E outros dois traíram o governo mundial para tirar proveito dos seus privilégios que eram oferecidos pelo posto de senhor da guerra. Esses eventos não apenas colocavam dúvidas sobre a força dessa organização. Mas também sobre toda a credibilidade do governo mundial que foi explorado por piratas. Ao mesmo ponto, temos os infames super novas correndo pela borda. Sejamos honestos, Kizaru meio que bagunçou as coisas no arquipélago de Shaboud. Porque tínhamos 11 dos super novatos todos lá e nenhum deles foi parado pelo almirante. Mesmo que ele tivesse a possibilidade de matar mais da metade deles, todos escaparam. Então seus crimes acabaram ficando impunes aos olhos do mundo. Apenas a equipe dos chapéus de palha sofreu danos reais ali na ilha de Shaboud. Mas não sei antes Luffy dar aquele belo de um soco em um dragão celestial. Que tem mais ou menos o status de um deus dentro da sociedade de One Piece. Isto foi uma mancha enorme na bandeira tanto da marinha quanto do governo mundial. Temos também os eventos de Eneslobe. A Cip-9 que era uma unidade ultra secreta de assassinos. Tentou se apossar dos planos de Pluton que é uma das três armas ancestrais. E também de Nico Robin. A última pessoa que é capaz de ler os poleglifes em todo o mundo de One Piece. No final Eneslobe acabou completamente destruída por seu próprio Buster Call. Os planos de Pluton foram destruídos. E a Cip-9 foi derrotada e acabou sendo revelada ao mundo. Eneslobe era conhecido como os portões da justiça. Era um símbolo do poder. E no fim acabou desmoralizada para desgosto tanto do governo mundial quanto da marinha. Partimos na sequência para Empeudal. A prisão que era para ser a mais segura do mundo. Mas que também passou por suas horas mais sombrias. Já que tanto Luffy e Barba Negra conseguiram se infiltrar facilmente na prisão. Magellan foi derrotado e muitos prisioneiros. Incluindo os do nível 6. Dos quais os maiores criminosos de todo o mundo são mantidos. Conseguiram escapar com sucesso. Tudo isso acabou emendando com os acontecimentos em que sim. A marinha acabou vencendo. Executando o Yonko e o filho do rei pirata. Marine Ford. Mas o preço foi alto demais. Esse quase foi libertado. E Barba Branca também se aproveitando daquela transmissão em tempo real. Que acontecia da execução lá em Marine Ford. Acabou confirmando a existência do tesouro One Piece. Ele é real. O mesmo vale para Barba Negra. Que acabou se revelando ao mundo roubando o fruto de Barba Branca. E matando ele. Tornando também público a fuga de Impel Down. E para piorar tudo. No final foi um pirata que parou a guerra. Colidindo contra o Almirante. Mas usando apenas palavras para encerrar a matança. Isto afetou duramente toda a moral dos marinheiros. E aqui foi onde o governo mundial mais sofreu danos. Mas não parou por aí. Tivemos durante o período do timeskip. Barba Negra se movendo e assumindo o posto. Deion com o que era do próprio Barba Branca. O que causou uma mudança nos poderes dos mares. Barba Branca sempre foi conhecido por ser um homem muito respeitoso. E até mesmo de bom coração. Que protegia as ilhas que faziam parte do seu território. Enquanto Barba Negra é o homem mais agressivo e destrutivo. Que deve ser vigiado de perto. Para fechar a conta com chave de ouro. Tivemos Luffy e Rayleigh voltando para Marineford. Somente para zombar dos fuzileiros navais e do governo mundial. Quando tocou o Oxi Bell. Um sino que quando badalado 16 vezes. Significa o fim de um ano e o começo deu novo. Mas o pirata tocando esse sino. Luffy o tocou as 16 vezes. E mandou um recado para os marinheiros. Para o governo e para o mundo. Que a era de Barba Branca havia por fim terminado. E que ele mesmo iria moldar a nova era dos piratas. Percebam um tanto de derrotas. Sengoku e Garp acabaram se retirando. E deixaram o posto de almirante de frota vago. Garp se retirou muito por conta de Ace. E Sengoku envelheceu 20 anos praticamente em dois. As coisas não iam bem. E os amigos entenderam que a era deles já havia passado. Mas eles se manteriam afastados. Não longe. Apenas nas sombras observando os acontecimentos. Porque aqui a gente perceberia também que apesar da marinha ser um braço do governo mundial. Nem todos os marinheiros são aliados do governo. Ou sabem realmente o que o governo faz nas entrelinhas da história. Um almirante acabou ocupando o lugar de Sengoku. Mas outro que não aceitava o novo almirante de frota. Acabou deixando a marinha. Fazendo aí com que dois postos de almirante ficassem a ser preenchidos. A principal força da marinha estava completamente desbalanceada após isso. O exército revolucionário também ganhou muito poder. Tornando-se muito mais ativo. E uma enorme ameaça para o governo mundial. Após todos esses eventos. Iniciando muito mais ataques do que eles podiam conter. Os relatórios não eram nada positivos. E aqui veio a grande virada. O timeskip da marinha. E as medidas que o governo veio a adotar. Para restaurar a sua imagem e a suposta ordem que eles queriam colocar no mundo. Começando com as mudanças que foram definidas para um objetivo só. Uma política governamental muito mais agressiva do que a anterior. Uma política que não permite que os piratas convivam pacificamente entre os cidadãos. Uma política que tem como objetivo apenas e somente isso. Aniquilar todos os piratas para criar a paz mundial. O primeiro procedimento foi a indicação de Akainu para o posto de almirante de frota. Sengoku queria a Okiji no lugar de almirante de frota. Mas os anciões do Gorosei acharam o senso de justiça de Okiji muito passivo e bem permissivo. Então eles preferiram indicar outra pessoa. A justiça absoluta de Akainu. Akainu acabou se destacando muito na Guerra dos Melhores. Ele matou Ace. Quase matou Luffy e Jinbe. E é o único que realmente acabou lutando contra o Barba Branca naquele período. Akainu e Akainu acabaram lutando um contra o outro por não concordarem com as escolhas. E como todos sabemos, Akainu foi quem ganhou a posição de almirante de frota. A justiça absoluta de Akainu iria prevalecer. O segundo procedimento adotado pelo governo mundial foi contratar novos almirantes. Promovendo o tal do recrutamento externo. Começou então o tão famigerado projeto militar mundial. A marinha decidiu recrutar pessoas que não faziam parte do corpo do fuzileiro naval. Para preencher a vaga dos dois lugares de almirante. Isto é muito curioso. Porque isso também foi para mostrar que a força do governo mundial se estendia fora da marinha. Os dois novos recrutas são incrivelmente poderosos. Na marinha tínhamos vice-almirantes que poderiam sim subir ao posto de almirante. Mas eles foram buscar forças completamente externas. Homens que eram mais fortes que seus candidatos. Ou mesmo que rivalizavam e quem sabe superavam o poder dos almirantes anteriores. Verdadeiros monstros como o próprio Doflamengo mesmo disse. E isto é muito interessante porque se Doff conhece a força de Fugitora e Green Bull. Para dizer que ambos eram monstros em questão de força. Se me perguntarem de onde os dois almirantes vieram. Eles vieram de algum lugar que Doflamengo tinha o alcance de conhecimento. Vimos no passado que as ilhas. Mesmo sob a bandeira do governo mundial. Tem seus próprios exércitos. Arabasta, o reino de Drum, Dressrosa e por aí vai. Meu palpite é que tanto o Fugitora quanto o Ryukyu, o Green Bull. Eram líderes das forças armadas de uma nação insular. E acabaram recebendo esse chamado. E chamando atenção também para esse novo recrutamento como almirantes. O outro procedimento adotado pelo governo mundial não foi por acaso. Durante o timeskip a Cypher Pool Zero recebeu um update. A Marina é a única organização que recebeu as suas atualizações. A Organização Secreta de Assassino também acabou recebendo os antigos membros da CP9. Temos Rob Lute, Spandang, Kaku. É muito interessante. O Rob Lute ingressando na CP0 também me lembra muito a atualização que bate com a do almirante de frota. Já que ambos os personagens tem um senso de justiça exagerado, sombrio e distorcido. O recrutamento dos membros da CP9 é bem positivo aqui para esta nova organização. Porque eles tem experiência lutando contra aqueles que vem abalando os pilares do governo mundial. A equipe dos chapéus de palha. Eles estão frequentemente envolvidos nesses eventos que mancharam a imagem do governo. E a CP0 conhecendo os poderes deles e os movimentos é um grande update aí para eles lutarem de frente contra essa nova ameaça. Não só isso, após o timeskip temos o fim dos Shichibukais e a tal da nova arma de Vegapunk que vem para aumentar ainda mais as dificuldades. Temos pacifistas que superam ou se equiparam em poder a uma das três maiores forças de todos os mares de One Piece. Isto é algo notável. Sem contar a SWORD, organização secreta da marinha que se move mesmo sem o governo mundial saber. Marineford também foi transferido para o novo mundo. Para que pudesse ser informado mais rapidamente dos acontecimentos. E estivessem mais próximos dos eventos recentes e futuros na segunda metade da Grand Line. A marinha passou sim pelo seu timeskip e estão prontos para o novo mundo e todas as forças que lá residem. Então em dois anos a equipe dos chapéus de palha não desapareceu por completo. Pelo contrário, eles voltaram muito mais fortes, mais experientes e estão prontos para causar novos problemas para o governo mundial. Onde farão as suas recompensas subirem mais ainda. Porém, o projeto militar mundial criou um novo exército. Não apenas almirantes foram recrutados nesse tal desse projeto. Uma nova leva de soldados está a postos para tentar impedir a nova era que foi prenunciada pelo tocar do Oxbell. Então é isso galera. Esses foram os acontecimentos que levaram ao timeskip da marinha. Agora eles estão muito mais poderosos e muito mais agressivos. Sejam pelas escolhas de Akainu e sua justiça absoluta. Seja por Rob Luth liderando a Cipzir ter o conhecimento já de luta, de batalha contra o próprio Luffy e os chapéus de palha. Temos esse projeto militar mundial onde recrutou forças externas para se tornarem almirantes. Sabemos que o Fugitor... Para mim o Fugitor é uma das frutas mais absurdas de todo o PIS. Eu quero só ver o próprio Green Bull. Se Doflamingo conhece o poder desses caras, a gente só viu Doflamingo falar uma vez, sentir medo apenas uma vez e de um personagem que foi do próprio Kaido. Se ele fala que tanto o Fugitor quanto o Green Bull são poderosas, dá para nivelar um pouco aí os níveis de poder desses dois almirantes. Tá bom? Então espero que vocês tenham se divertido e entendido um pouquinho mais como foi esse recrutamento dos almirantes. Espero que o Oda se aprofunde um pouco mais na história e que sane um pouco das suas dúvidas ou te deixe mais confuso. Se gostou, deixe um like para vocês saberem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.